Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, vocês acadêmicos do curso de gestão pública que nos acompanham. Eu sou o professor Antônio João Ocaim, mais conhecido como professor Joia, no departamento de administração entre os nossos alunos do presencial e vou trabalhar com vocês a disciplina de administração estratégica, com um enfoque em instituições públicas e também instituições privadas, que é normalmente o predomínio dos conceitos trabalhados na disciplina. Bem, nós temos uma série de atividades na disciplina que envolvem as nossas aulas, conteúdos, leituras, trabalhos coletivos individuais e aí a gente vai se conhecendo um pouco no decorrer do trabalho da disciplina. Bem, essa videoaula 1, ela tem um caráter essencial de que possamos nos conhecer, eu como professor que leva vocês um pouco do conteúdo da disciplina e vocês como acadêmicos que vão participar desse processo de ensino-aprendizagem, uma dinâmica interessante de relação entre nós. A primeira videoaula, na verdade, além de uma apresentação minha, que sou formado em administração, com mestrado e doutorado em administração também e trabalho no curso de administração no campus de Irati, ela tem com intuito a apresentação da disciplina em si, uma contextualização da disciplina em termos de perspectiva histórica, de construção da área de ensino e pesquisa, uma questão conceitual da disciplina, uma apresentação inicial teórico-conceitual da disciplina e um encaminhamento para as próximas videoaulas que vocês vão ver aí no Mudo, na plataforma da nossa disciplina de administração estratégica e para que possamos trocar um pouco de experiência científica, profissional sobre o assunto, certo? Bem, a área de administração estratégica, quando a gente diz assim como uma disciplina de estudo e pesquisa dentro de um curso, a gente acha que talvez ela tenha uma origem histórica longa, ela seja algo que já nasceu há muitos anos, que se desenvolveu, se transformou dentro de um processo de reflexão, reconstrução, redefinição de conceitos e teorias e ela veio a um amadurecimento até se consolidar como área de estudos e pesquisas efetivamente na área de administração. Mas no caso da administração estratégica, embora a gente imagine que tenha um período histórico muito distante, ela é até uma área muito recente na área de administração, em termos de ensino, em termos de formalização real de ensino e de tornar-se uma área de pesquisa efetiva, porque no início do processo de construção do modelo capitalista de produção, uma base gerencial das primeiras empresas, indústrias que surgiram, eram os proprietários do meio de produção e do capital disponível para gerar essa produção. Então, eles eram os responsáveis pela gestão dos negócios, porque queriam garantir o controle do investimento efetuado no negócio. E aí, com o passar dos anos e o crescimento desse processo produtivo, dessas indústrias, surgiu a figura do administrador, do gestor profissional. Isso se deu com maior ênfase a partir de 1950. Um pouquinho antes foi quando tivemos a formalização das primeiras escolas de negócios que surgiram com o propósito de formar profissionais, executivos, gestores, que fossem capazes de assumir um negócio promovido por aquele que detinha o capital e o processo de produção. E aí, esse profissional formado nas primeiras escolas de negócio, ele acabava assumindo o negócio no lugar do proprietário desses bens e do capital. Então, ali surgiram os primeiros executivos formados e foi quando a área de administração estratégica ela ganhou força em termos de ensino e pesquisa. E aí é que surgiram os primeiros conceitos teóricos, as primeiras teorias, que buscaram explicar toda a dinâmica que envolve a disciplina de administração estratégica. Qual foi a origem, se nós pensarmos em termos de origem histórica do conceito de administração estratégica? Bem, o primeiro e mais importante, talvez, fator, fenômeno social histórico que tenha dado origem à construção da área de administração estratégica e de onde vieram os seus primeiros conceitos e reflexões sobre o assunto foi a área militar. Então, antes de se tornar uma disciplina efetiva na área de administração, a administração estratégica já ocorria na prática. Então, nós tínhamos os militares que eram os gestores dos grupos e eram responsáveis por o deslocamento das pessoas, o deslocamento dos materiais, equipamentos, dos alimentos que davam subsídios a essas tropas. E essa dinâmica toda era pensada em termos de competitividade, porque militares competiam com militares em alguns episódios de guerrilha. E aí, nesse sentido, muitos dos conceitos que nós vemos na disciplina, embora eles não sejam alinhados diretamente ao que se percebe ser realizado na prática militar, mas as ideias que deram origem à discussão, à reflexão teórico-conceitual desses elementos e que se tornaram agora os conceitos que guiam grande parte das perspectivas teóricas da área de administração, surgiram no meio militar. Então, ali nós temos, vamos dizer, o polo inicial, gerador das primeiras ideias e reflexões acerca da administração estratégica, que depois de 1950, com o processo de profissionalização do gestor, e aí o amadurecimento e a consolidação do modo capitalista de produção, que já necessitava de um volume maior desses executivos, passou a se tornar uma disciplina efetiva nos cursos de administração, nos cursos de gestão, e era responsável pela capacitação dessas pessoas. Então, era responsável por formar pessoas capazes de refletir criticamente em termos de posicionamento estratégico e resposta estratégica da organização em relação ao seu ambiente, em relação aos seus concorrentes, fornecedores e clientes, e até mesmo em relação a fatores internos da organização que tinham uma relação direta com a resposta estratégica dela no mercado. Bem, aí nós temos, como tudo na vida, uma encruzilhada, porque durante um certo período histórico, o que predominava na área de administração estratégica, o que predominava na área de estratégia, o pensamento estratégico, ele era concebido na base das perspectivas teóricas da economia. E as perspectivas teóricas da economia que predominaram o início do pensamento estratégico das organizações, as primeiras pesquisas, os primeiros estudos, os primeiros debates e reflexões, dentro dessa perspectiva econômica, a base de reflexão dessas teorias estava alinhada ao fato de que a estratégia, a postura estratégica, seria algo que era pertencente à organização. Então, deixava-se de lado a percepção e a importância do ator social, que seria o estrategista, das ações micro e macro sociais que este sujeito executava no contexto da organização e das relações sociais que se estabeleciam entre os agentes dentro do contexto organizacional. Porque acreditava que, mesmo você retirando da organização os atores sociais, os estrategistas e os outros atores que interagiam com ele no dia a dia, a organização era capaz, as empresas são capazes de se manter dentro de um pensamento e uma postura estratégica, reagindo ao ambiente e estabelecendo posicionamentos estratégicos com o propósito de obter ganhos superiores no mercado. Muito bem. Isto dominou, por um longo período, a área de estudos e pesquisas dentro da administração estratégica. Só que, a partir dos anos 80, e com maior ênfase nos anos 90, nós temos o surgimento, mas não tanto o surgimento, mas a consolidação de algumas perspectivas, principalmente guiadas pelos estudos de Wintington, que estavam relacionadas ao fato de que, muito bem, a organização é importante, é uma instituição dotada de pessoas e relacionamentos entre essas pessoas e que possui um posicionamento e uma reação estratégica, mas que nós não podemos considerar que a estratégia em si seja algo pertencente à organização. Nós temos que perceber a relevância do sujeito, do ator social, dentro do contexto da organização e a sua importância na concepção da ação estratégica da organização. Então, tem o ator social, o estrategista, tem as práticas cotidianas que esse sujeito estabelece e tem os contextos macro e micro sociais que afetam e que interferem nas ações cotidianas desse sujeito. E aí, a área de administração estratégica, ela ganha uma maior amplitude quando se adota a ideia de que a estratégia, ela pode ser desenvolvida nas organizações, ela passa a ser entendida dentro de uma abordagem sociológica das organizações. Então, não só é um elemento ligado à questão econômica e essencialmente da estrutura organizacional, mas é um elemento, a estratégia ou a administração estratégica passa a ser um elemento mais atrelado ao sujeito, ao que esse sujeito faz e a interação social entre os sujeitos que fazem dentro da organização. E aí, dentro dessa perspectiva sociológica, os últimos anos da área de administração estratégica, enquanto uma perspectiva de ensino e pesquisa, ela ganha mais fôlego. E ainda existindo, a perspectiva econômica da área de pesquisa e ensino da administração estratégica, ela perde um pouco de fôlego e passa a dividir o assunto, as reflexões e o debate com essa abordagem sociológica. Isso, claro, gera uma maior força para a área e complementa as ideias que até então eram dominantes na área de administração estratégica. bem, independente da perspectiva teórica que nós temos ou que nos alinhamos na hora de discutir a administração estratégica, o que é importante quando discutimos a administração estratégica no contexto das organizações públicas e das organizações privadas? Bem, essencialmente, nós temos que ter em mente que as organizações são sistemas abertos. As organizações estão em constante movimento e evolução dentro de um processo de interação social com o ambiente. elas captam recursos, informações do ambiente, transformam esses a partir de seus processos internos e dos relacionamentos entre os atores sociais que compõem a organização e geram produtos tangíveis ou intangíveis que de alguma forma vão servir à sociedade. Dessa forma, considerando que existe um processo formal de ação, interação e reação da organização diante do seu contexto interno e externo, é essencial a concepção da administração estratégica nesse contexto. Porque ela é capaz de permitir aos gestores públicos ou privados pensar criticamente a organização, o papel da organização neste ambiente competitivo, as ações e reações da organização diante dos diferentes atores sociais que compõem o seu macroambiente, o seu microambiente, o seu ambiente interno, e a forma como a organização se reposiciona no mercado diante da sua percepção em relação a esses fatores e forças externas que acabam influenciando o seu cotidiano. então nesse contexto é que a administração estratégica é essencial para a sobrevivência das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Qualquer organização ela tem como essência a capacidade e a possibilidade de pensar estrategicamente o seu cotidiano criando e definindo uma direção para a qual ela vai seguir e dentro de um direcionamento estratégico ela tem a possibilidade de alinhar propósitos e ações estratégicas que vão garantir o resultado efetivo daqueles propósitos que garantem a sua sobrevivência. Certo? Bem, então como uma primeira videoaula, uma discussão inicial acerca de alguns elementos que compõem a administração estratégica e de uma discussão preliminar mas que vocês vão conseguir aprofundar no material disponível na plataforma e outros materiais indicados para leitura e nas atividades de fórum em um debate e reflexão e nas nossas interações via Mudo principalmente as perspectivas teóricas que dominam o pensamento na área de administração estratégica certo? Então sejam todos bem-vindos conto com a participação efetiva e contínua de todos ao longo da nossa aula e me coloco à disposição caso seja necessário. Como eu já disse reforço estou em Irati então quem for de Irati quiser aparecer aqui para a gente poder tomar um café será bem-vindo no departamento de administração e mando um grande abraço para quem é da região sul norte sudeste centro-oeste da capital do estado e que está participando da nossa disciplina tá ok? Um grande abraço e conto com vocês aí no decorrer dos nossos trabalhos até logo do estado do estado do estado do estado Legenda Adriana Zanotto